Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e nesta série de vídeos nós estamos abordando o tema do centenário de elevação da Diocese à Arquidiocese de Maceió. No vídeo passado, nós tratamos a respeito do bispado da gestão episcopal de Dom Adelmo Machado. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o sucessor de Dom Adelmo, que foi um cearense de Kixeramubim, Dom Miguel Fedelon Câmara Filho. Dom Miguel Fedelon Câmara Filho chegou a Maceió na qualidade de arcibispo quadrijutor com direito à sucessão de Dom Adelmo no ano de 1974, mas só assumiu com plenos poderes a nossa Arquidiocese no ano de 1976. E aqui permaneceu até 1984. De 76 a 84 foi o período da gestão, da administração de Dom Miguel Fedelon Câmara Filho. Dom Miguel Câmara procurou adequar a Arquidiocese aos novos tempos, a nova realidade que foi trazida para a igreja através do Conselho Vaticano II, as pastorais. Por isso, Dom Adelmo realizou vários encontros, assembleias arquidiocesanas de pastoral. E dessas assembleias saíam os planejamentos, os planos pastorais que eram publicados. Foram cinco planos pastorais publicados na gestão de Dom Miguel. E Dom Miguel, com esse planejamento, aplicava o método que era muito comum nos anos 70 na Igreja do Brasil, que era o método ver, julgar e agir. Dom Miguel também incentivou bastante o movimento de evangelização nos lares. Era a época dos evangelizadores, com bíblias na mão, percorrendo os lares, cantando, rezando, lendo e pregando a palavra de Deus. Foi um momento realmente de muito entusiasmo pastoral na igreja de Maceió, de Alagoas e do Brasil como um todo. E Dom Miguel, aqui também, para incentivar ainda mais as pastorais, Dom Miguel criou o ITP, Instituto Teológico Pastoral, para formar mais qualificadamente, adequadamente, os agentes de pastoral, bem como os professores do ensino religioso. Porque, na época de Dom Miguel, o ensino religioso foi também adotado, implantado, nas escolas da rede oficial do Estado. As escolas públicas passaram a ter o ensino religioso. E Dom Miguel, querendo qualificar e formar os professores para o ensino religioso, criou o ITP, Instituto Teológico Pastoral, em 1975. O ITP foi dirigido, inicialmente, pelo Monsenhor Edivar de Moraes, que também era reitor do Seminário de Nossa Senhora da Assunção, de Maceió. Padre Edivar ficou como o diretor do ITP, desde a Fundação, 75, até 1978. No ano seguinte, em 1979, assumiu a direção do ITP o cônego Manuel Henrique de Mello Santana. O padre Manuel Henrique foi o diretor que mais tempo esteve à frente do ITP, de 1979 a 1999, sendo depois substituído pelo padre Everaldo, cônego Everaldo José Everaldo Rodrigues Filho. Dom Miguel também implantou aqui na Arquidiocese a APAC, Associação de Proteção e Amparo e Assistência Carcerária. É o que hoje a gente chama de pastoral carcerária, para visitar, evangelizar, os reeducandos no sistema prisional aqui do nosso Estado. A APAC, portanto, Associação de Proteção e Assistência Carcerária, foi criada na gestão de Dom Miguel Câmara. Dom Miguel Câmara incentivou muito também as pastorais nas favelas. Ele era um arcibispo do social, sempre com os pobres nas favelas. Ele foi transferido para a Arquidiocese de Teresina, no Piauí, em 1984. E ficou como arcibispo resignatário em Teresina, até quando faleceu, em 2018. Portanto, ele saiu daqui em 1984, ficou como arcibispo de Teresina e faleceu em 2018. Nós vamos hoje ficando por aqui. Vocês já sabem que a PASCOM, sempre, toda semana, está publicando um novo vídeo. Fique atento, fique ligado, se inscreva no canal e receba esses vídeos da PASCOM toda semana. Toda semana, você já sabe, a PASCOM publica um novo vídeo sobre essa história do centenário da Arquidiocese de Maceió. Então, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.